Agradecer a V. Exª pelo retorno e pelo acolhimento naquilo que foi mencionado há pouco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Tempo de líder do PT. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, venham a essa tribuna, Sr. Presidente, para, mais uma vez aqui, e denunciar um fato, do nosso ponto de vista, inaceitável. Revelador da seletividade, da impunidade, a maneira como o Conselho Nacional do Ministério Público e outros órgãos do sistema de justiça protegem crimes e ilegalidades cometidas pelos procuradores da chamada Operação Lava Jato, e, em especial, pelo doutor Deltan Dallagnon. Sr. Presidente, há quatro anos atrás, Sr. Presidente, quatro anos atrás foi aquela famosa entrevista coletiva do PowerPoint. Quatro anos, deputado Alfonso Mota. Na mesma semana, a defesa do presidente Lula fez uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público, com o pedido de eliminar. Por incrível que pareça, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, por mais inacreditável que seja, este tema entrou na pauta do Conselho Nacional do Ministério Público para julgamento quarenta vezes. Quarenta vezes a defesa se organizou, os advogados estiveram a postos e foi retirada da pauta. Em quarenta oportunidades, pasmem os senhores e as senhoras, No dia 14 de setembro, agora, o assunto prescreve definitivamente. As penas menores possíveis, já prescreveram todas. A última pena que ainda poderia ser aplicada, prescreve no dia 14 de setembro. O assunto estava na pauta de hoje. Eram três processos. Um foi retirado da pauta pelo Celso Temelo, outro foi retirado da pauta pelo ministro Fux, mas o assunto do PowerPoint está na pauta. A defesa, pela quadragésima primeira vez, estava a postos. E, lamentavelmente, mais uma vez, na manhã de hoje, o assunto foi retirado da pauta. Ora, senhor presidente, imaginem vossas excelências. Se um cidadão qualquer tivesse um assunto de seu interesse para ser julgado em quarenta vezes, quarenta oportunidades, o Ministério Público Federal tirasse da pauta para que alguém não fosse julgado. permitisse que todos os prazos fossem vencidos e que todas as denúncias pudessem prescrever sem análise. Sr. Presidente, o ex-ministro Sérgio Moro, em várias oportunidades, fizemos representação contra ele no Conselho Nacional de Justiça, particularmente pelo crime cometido quando ele divulgou as interceptações telefônicas da então Presidenta Dilma. Quero que vossas excelências saibam que ele deixou de ser juiz. Em dezenas de vezes, esse tema entrou na pauta e foi retirado sem que nunca a representação fosse analisada. Portanto, é uma prática corrente. Os órgãos do Poder Judiciário se omitem. O Conselho Nacional de Justiça, Sr. Presidente, vossa excelência, me desculpe, mas se a covarda não é razoável mesmo os senhores e as senhoras que porventura não concordem com as ideias que nós defendemos, eu pergunto a vossas excelências, é razoável em 40 oportunidades, 40 oportunidades a matéria entrar na pauta e 40 oportunidades os advogados se prepararem e estarem a postos na audiência e todas as sessões o assunto ser retirado da pauta. É razoável, senhoras e senhores, agora no dia 14 de setembro vão prescrever todas as possibilidades de responsabilização do Deltan Dallagnol e nenhuma nenhuma sessão do Conselho Nacional do Ministério Público ao longo destes quatro anos permitiu que a representação fosse analisada. Nós não estamos nem falando que ele seria punido ou não, mas sequer analisada. Olha, senhor presidente, senhoras e senhores, isso é uma vergonha, isso mostra seletividade, isso corrói a credibilidade do sistema de justiça, isso apequina o Conselho Nacional do Ministério Público, isso mostra a covardia como sempre foi tratado o presidente Lula, pelo Sérgio Moro, pelo Dallagnol e por esses chamados Golden Boys de Curitiba. Eu pergunto a vossas excelências, acham razoável em quarenta oportunidades, esse tema ser incluído na pauta, em quarenta oportunidades ser retirado, nós ainda estamos durante a sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. Se não for julgado hoje, este assunto vai prescrever e o doutor Danton Lailão mais de uma vez vai sair impune diante da covardia dos órgãos de fiscalização. Eu digo a vossas excelências aqui de forma muito transparente, é melhor fechar, fechem o Conselho Nacional do Ministério Público. Se isso é um órgão de controle, se isso é um órgão de fiscalização, de correição e que permite que em quarenta oportunidades, ora, senhor presidente, recentemente teve um outro caso daquele procurador, Diogo Castor, que pagou laranjas lá em Curitiba para apontar os alt-door de autoelogio. Quando o Conselho Nacional do Ministério Público analisou, chegou à conclusão que ele era culpado, mas já tinha vencido o prazo de prescrição e, portanto, nada mais podia ser feito. Será o que será que esses procuradores diriam se isso fosse utilizado por qualquer cidadão ou qualquer cidadã para impedir que a Justiça pudesse analisar uma determinada conduta sua? Lembro a vossas excelências que quando o presidente Lula foi julgado no TRF4, haviam centenas de processos na frente. E numa canetada passaram na frente aquele inquérito violando uma própria jurisprudência do tribunal e numa pressa jamais vista julgaram aquele processo. agora, quando se trata de julgar Sérgio Moro, quando se trata de julgar Deltan Dallagnol, não é só atraso, é uma verdadeira gincana, é um verdadeiro escândalo e a mídia, a grande mídia, calada, acovardada. eu mais uma vez pergunto a vossas excelências se fosse um dos senhores e as senhoras que tivesse um tema para ser julgado. Vossas excelências acreditam que algum procurador permitiria que o assunto fosse retirado da pauta quarenta vezes? Vossas excelências acreditam que o Conselho Nacional do Ministério Público ou qualquer procurador permitiria numa ação de responsabilização criminal ou civil de algum cidadão que o tema fosse retirado da pauta quarenta vezes para que ele pudesse prescrever sem que o autor dos delitos pudesse responder pelos crimes eventualmente cometidos? Então, senhor presidente eu venho à tribuna da Câmara dos Deputados para pedir em alto e bom som ao Conselho Nacional do Ministério Público que inclua na pauta de hoje que não se acovarde diante da pressão da Lava Jato que não apequine essa instituição importante criada pelo sistema judicial brasileiro que tenha coragem não de condenar ou de absolver mas de julgar de permitir que as denúncias sejam analisadas e que não permitam que o país fique manchado com este manto expulido uma impunidade corporativa e criminosa que abala a seriedade e a credibilidade do sistema judiciário brasileiro é isso que eu gostaria senhor presidente chamar a atenção dessa casa chamar a atenção da sociedade brasileira chamar a atenção da imprensa para que a gente não permita pelo menos não permita calado esse verdadeiro tapa na cara da sociedade brasileira que nós estamos assistindo no Conselho Nacional do Ministério Público se isso acontecer hoje será a 41ª vez e no dia 14 de setembro não haverá mais possibilidade de nada porque os prazos estarão prescritos e o senhor Deltan Dallagnol sairá livre e leve e solto dos crimes cometidos na famosa coletiva do PowerPoint sem que jamais jamais sequer fosse analisada a sua conduta muito obrigado senhor presidente obrigado deputado